Eu sei que eu sou bonita e gostosa Eu sei que você é o melhor que quer Eu sou uma fera, com pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu tenho veneno, doce na boca Eu tenho demônio guardado no peito Eu tenho uma faca no brilho dos olhos Eu tenho uma louca dentro de mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa Eu sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera, com pele macia Cuidado, garota, eu sou perigosa Eu posso te dar um doce veneno Eu posso prender você, meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou deixar você muito louco Muito louco, muito louco Eu vou correr dentro de mim 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 Eu vou ficar com pele macia Eu sou perigosa Eu tenho veneno, doce na boca Eu sou uma fera, com pele macia Cuidado, cuidado, carota, eu sou perigosa Eu tenho veneno, doce na boca Eu posso prender você, meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou deixar você muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Dentro de mim 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 Você que não gosta Eu sou o meu stadium Boa! 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 Boa!